De acordo com a Globo News, a TV oficiosa do regime, o Lula está isolado dentro de seu próprio governo, enclausurado. Esse foi o termo utilizado pela jornalista. E nem sequer seus ministros de Estado estão conseguindo marcar reuniões a sós com o presidente da República. Se isso aí não for a descrição, o retrato de um homem derrotado, eu não sei o que seria. Vou trazer aqui pra vocês a declaração completa da Natuza Neri, que deixou a base petista empolvorosa. Vamos conversar aqui também sobre o senador da República, que achou uma boa ideia chamar o presidente da Argentina de vagabundo. Tem também a derrota da direita no Reino Unido, se bem que não foi exatamente uma derrota não, tá, galera? Eu vou explicar aqui pra vocês em detalhes. Antes disso, uma mensagem do nosso patrocinador. E o nome é Natu Shark de Noite, um suplemento natural que alivia suas dores durante o dia e regenera as cartilagens durante a noite, além de fortalecer a sua massa óssea. Empresa com mais de 20 anos de mercado, credibilidade, pessoal, criada e gerida por conservadores. E funciona, eu sou a prova viva disso, ou seja, investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. Eu tô deixando em tela inteira pra vocês depoimentos de pessoas que compraram, adquiriram seus kits através aqui do canal do Ed Raposo. Basta dar um pause, tirar um print e ler com calma. E a coisa é boa pro bolso também, 10 vezes sem juros. Basta clicar no link disponibilizado no comentário fixado, vai abrir uma janelinha do WhatsApp e você tira todas as suas dúvidas com os atendentes da Natu Shark. Recado dado, vamos seguir em frente aqui com as nossas notícias. Começando pelas eleições britânicas. Prestem atenção porque não foi bem uma derrota não, tá? O Partido Trabalhista tem vitória histórica no Reino Unido e terá o novo primeiro-ministro. À primeira vista, é um desastre completo, né? O Partido Trabalhista, extrema-esquerda, derrotou o Partido Conservador. Meu Deus do céu, lá se vai o Reino Unido. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Há muito tempo que os próprios britânicos se questionam se o Partido Conservador ainda é um Partido Conservador. Você ainda representa os valores conservadores no Reino Unido. E não, a resposta é não, tanto que um novo partido de direita está sendo criado, porque o Partido Conservador foi corrompido. Tanto o Partido Trabalhista, o vencedor dessas eleições, quanto o pseudo Partido Conservador, são dominados pelos globalistas, pelo Fórum Econômico, pela turminha ali do George Soros, do Bill Gates. Então, é meio que um teatro das tesouras versão britânica. Eu acho que o povo britânico precisava de um choque de realidade desse, para acordar, para perceber que realmente era necessária a criação de um novo partido. E é isso que o Nigel Farage está fazendo agora. Então, na minha opinião, repito, na minha opinião, isso aqui não foi uma grande derrota. Às vezes, a gente tem que dar um passo atrás para dar mil passos à frente. E eu acredito que tenha sido esse o caso. Um wake-up call, como se diz em inglês, para o povo britânico. E, enfim, a criação de um partido que represente os valores conservadores, conservadores que são ainda a grande maioria do povo do Reino Unido. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu acredito tranquilamente que esse cenário vai mudar ao longo dos próximos anos. Até porque a esquerda, a extrema esquerda, quando toma o poder, não tem aquele melindre que a direita normalmente tem. A esquerda não tem vergonha de ser o que ela é. Os conservadores, não. Ah, espera aí que a gente tem que pagar o pedágio aqui. Não pode agir dessa forma. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nem foi o caso do Bolsonaro, não. Eu estou falando de um país, um Reino Unido, que não tem uma Suprema Corte militante. Onde as leis, de fato, funcionam. Então, a dificuldade é muito menor. Mas a direita sempre tem, pisando em ovos, cheio de dedos e tal. A esquerda não. A esquerda não quer nem saber o que vão falar. Então, eles vão chegar, gente, chutando o pau da barraca. E o choque inicial vai ser muito grande. Isso aqui, o povo britânico, em sua maioria, é conservador. Então, não acredito que isso aí durará por mais que um mandato. Omar Aziz chama Javier Milley de vagabundo. Omar Aziz. Gente, Omar Aziz. Eu nunca esqueci as eleições de 2022. Não estou questionando nada, não. São constatações. Ele estava perdendo. Ele estava concorrendo à reeleição, o Senado, no estado do Amazonas. E ele estava perdendo. Mas perdendo por uma boa margem. Eu já estava comemorando. Até esqueci do Omar Aziz. Já era, Omar Aziz é passado. Aí, quando chega mais tarde, vem o resultado completo. Isso no primeiro turno das eleições presidenciais. Está lá, Omar Aziz eleito. Mas como é isso, gente? Aí fui ver o gráfico da apuração. Uma curva meio radical em favor do Omar Aziz. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos deixar para lá as denúncias que pesam contra ele de um certo crime. Vamos deixar para lá a corrupção sistêmica do estado do Amazonas. O sistema hospitalar, o sistema de saúde, todo sucateado. E depois, como presidente da CPI, teve a cara de pau. O cinismo de botar a culpa no presidente Jair Bolsonaro do que aconteceu lá em Manaus. Enfim, um sujeito deplorável. O Senado, pessoal, em todo o país, é a mais alta casa legislativa. Você, para ser senador de um país, você tem que ser, com perdão da má palavra, mais foda pra cacete. E o que a gente vê aí, principalmente os representantes da esquerda ou do centrão, são figuras lamentáveis, como é o senhor Omar Aziz. Você chamar você como senador da república, você chamar o presidente do país vizinho de vagabundo, você tem que ser muito, Demir, você tem que ser muito desqualificado, desclassificado pra falar um negócio desse. Omar Aziz, a parte boa dessa história é ninguém se surpreende. Qualquer coisa que venha de Omar Aziz não surpreende ninguém porque a gente já espera o pior. Agora vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre o isolamento do Lula. Não é o Ed Raposo falando, não é, como eles chamam, o gabinete do ódio espalhando fake news, não é invenção de blogueiros de extrema direita, não é nada disso. É a TV do regime, a Globo News, afirmando isso e dizendo que a informação veio de uma fonte interna. Uma pessoa de dentro do governo, próxima do Lula. Eu vou ler aqui pra vocês, em tela inteira, a declaração da Natuza Nery, depois a gente volta e comenta, e eu digo pra vocês, não é o que eu acho que esteja acontecendo, eu gostaria de poder falar aquilo que eu tenho certeza que está acontecendo, mas é melhor a gente se precaver, né? Abre aspas para a Natuza Nery, que estava participando do Central Globo News ontem. Abre aspas para a jornalista. Me disseram que o Lula está muito encastelado, que essa estratégia de colocar outras pessoas para ouvir, tendo partido do Lula ou de outros, é um sintoma do quanto ele está encastelado. Segundo a teoria dessa fonte, Lula não encontra nenhum ministro sozinho. E também tem uma dificuldade de acesso a ele. Mesmo o Haddad tem tido raras oportunidades de um tete-a-tete com o Lula. Fecha aspas, diz Natuza Nery. Pra quem não conhece a Natuza Nery, que inadvertidamente aqui eu chamei de jornalista, peço até perdão aqui pra vocês, ela é uma das defensoras mais ferrenhas do regime. Do regime, não é do governo não, tá? Tenho certeza que todos vocês sabem diferenciar as duas coisas. Teoria de conjuntos, né? O governo está contido no regime. E pra ela falar isso é porque o regime está incomodado com a postura do Lula. Se não fosse o caso, a TV oficiosa do governo não estaria fazendo essa crítica, tecendo essa crítica, né? Existe esse entendimento da parte deles e existe a minha opinião, tá? Gostaria de poder dizer assim, tenho certeza que isso está acontecendo, mas eu não posso. Não porque eu não ache que seja isso assim com bastante convicção, mas é porque eu não devo falar dessa forma, se é que vocês me entendem. Foi revelado recentemente que o Palácio do Planalto fez uma compra grande de antipsicóticos, antidepressivos, remédios pra dormir. A saúde mental do Lula já é um assunto discutido aí abertamente, né? Sintomas claros de demência avançada, surtos raivosos. Então já está bem claro que ele não está bem das ideias. Até o Jair Bolsonaro fez um comentário nesse sentido aí recentemente. O Lula é ódio puro e ele não tem filtro mais, a gente viu esses dias, ele falando, normalizando, romantizando um casamento infantil de uma garota na época com 12 anos de idade, que teve 10 filhos. E ele tratando tudo com a maior tranquilidade. E nem assim a imprensa o criticou. Então é uma pessoa que não está bem das ideias. A cabeça do Lula não está bem há muito tempo. Eu sei que pessoas dizem, ele sempre foi assim. É verdade. Ele sempre foi isso aí. Mas ele tinha uma casca. Ele sabia se proteger. Ele tinha filtro. Todos os vídeos que a gente vê por aí, Lula dizendo que Pelotas exportava viado. O Lula dizendo que saia por aí mentindo no mundo inteiro. O Lula reclamando da comida no jatinho, no avião presidencial. Tudo isso foi registrado em ambientes controlados. Aquelas imagens não deveriam ter vazado. O Lula, em público, jamais fazia comentários como esses que ele vem fazendo. Então, sim, concordo com vocês. Ele sempre foi essa porcaria aí. Mas a demência é a vitrine da alma da pessoa. Você perde esse filtro. E aí você passa a mostrar pra todo mundo que você, de fato, é. E é o que está acontecendo com o Lula. Nesse cenário, o isolamento pessoal, pra uma pessoa que está com depressão, que tem surtos psicóticos, que está insegura, que se sente injustiçada, perseguida, né? A saída dessa pessoa é o isolamento. Você se fecha ali naquela concha. Até porque, desde muito tempo, né? Já vem esses rumores aí de que é a Janja que controla a agenda do Lula. Neste caso, já que ele não tem o filtro, a Janja estaria protegendo, fazendo esse papel com o Lula. É uma pessoa derrotada. É uma pessoa que foi arrancada da cadeia, empurrada a goela abaixo do povo, pra se tornar presidente da república, e não dá conta do recado. Porque ele não é mais o Lula dos primeiros mandatos. Repetindo, sempre foi essa porcaria. Sempre foi. Mas ele tinha saúde, ele tinha esperteza, e ele tinha bom senso ao lidar com o meio externo. E ele não tem mais isso. Ele não tem condições. Morais e éticas nunca teve. Mas agora ele não tem condições de saúde, e ele não tem condições cognitivas e mentais pra exercer um cargo dessa importância. A reação natural de qualquer pessoa nessa condição é o enclausuramento. Você se fecha. Pra chegar ao ponto dos ministros não conseguirem marcar uma reunião com o presidente da república, é porque não existe mais diálogo interno. ao contrário do que acontecia no governo Bolsonaro, que estava o tempo inteiro em contato com seus ministros. As reuniões eram constantes entre o Bolsonaro e todos os ministros de Estado. Então a diferença entre um líder e um canalha decrépito que foi colocado onde não deveria estar. Quando a gente fala aqui que a coisa tá mudando, gente, não é pra ganhar like, não é pra ganhar visualização. É porque é tudo muito claro. A maquiagem que fazem é a maior prova disso. E essa declaração da Natuza Neri, então, gente, isso aí é... é ouro puro pra direita. Pra chegar ao ponto da Globo News falar isso, é porque o isolamento é real. Senão o contato seria direto. estão tendo que mandar recado pela televisão. O Lula já é um ex-presidente em atividade. Um cara que não despacha com os seus ministros, não governa. Não é presidente da República. Faz aparições públicas, fala suas bobagens ao microfone, mas não toma mais decisões. Como você pode tomar decisões se você não despacha com os seus ministros, que são as pessoas que assinam os papéis? Delegou tudo e não tá nem aí. Tá lá, fechado na concha dele, com a canja servindo de barraca de praia e deve estar enchendo daquilo que passarinho não bebe. E de remédio. Que decadência, gente. Mais que decadência. Que a que ponto que o Brasil chegou? A que ponto que nós chegamos? Nem falar com o cara conseguem mais. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.